E me virou a sensação se preparar todo mundo, escuta o tantounto E me ansirei com alguns e mais agora bota a má pressão Bota mais pressão Ataque do bumbum Ataque do bumbum Juntou, juntou, juntou Com o batidão Bota mais pressão Vem fazer o movimento que agora vou te mostrar É o funk carioca e você vai me acompanhar É o estilo diferente que virou a sensação Se prepara todo mundo, escuta o tampão Ataque do bumbum Ensinei como se faz agora Bota mais pressão Bota, bota mais pressão Ataque do bumbum Juntou, juntou Tuto, tuto, com o batidão Bota mais pressão